P. Alexandre Prestes Bortoluz, na tribuna. Vereador, uma parte, por gentileza. De imediato, vereador. Nobres colegas, eu aqui vou... queria fazer uma fala referente ao almoço da UAB, que aconteceu no domingo. Quero dizer que foi uma grande vergonha. Quero aqui chamar a atenção dos organizadores que simplesmente esqueceram de dar o diploma para Sandra Boneto, a mais votada de Caxias do Sul. Eu estou falando aqui contra a vontade da Sandra. Ela pediu que eu não falasse. Mas nós temos que falar que organização tem a UAB, que moral tem a UAB de representar os bairros. não chamaram, não esqueceram de fazer o certificado. Que organização é essa? Os caras estão lá há 20 anos. Há 20 anos não são novatos. Então, eu quero dizer para vocês, assim, que foi vergonhoso. E dizer mais para vocês. A gente paga, a gente paga uma mensalidade anual para fazer parte da UAB. Mas quando eu fui presidente da Móbides e o Risco por dois mandatos, eu sempre dizia, nós não precisamos da UAB. Nós podemos fazer uma assembleia no nosso bairro e quem define são os moradores. E hoje, e eu tive a prova de que isso aí, eu não sei para que serve, então. Foi para arrecadar dinheiro do almoço? Foi para isso? A pessoa mais votada, que valor teve? Nenhum. Concluindo. Eu acho que estou num espaço do vereador. Uma questão de ordem. É, eu sei, isso deve estar doendo no senhor, né? Deve estar doendo no senhor, presidente. Mas, obrigada, vereador Bortola. Só reiterando a questão de ordem, nós conversamos na semana passada de que quando o vereador estiver na tribuna, primeiro ele tem que citar o assunto para que seja o aparte no mesmo tema. no mesmo tema. Segue com o seu tempo de dez minutos, por favor. Obrigado, presidente. Indignante e lastimável, né, vereadora Gladys, e esperamos que a UAB se retrate, né, se retrate aí nos meios de imprensa e nos canais corretos aí com a Sandra, sua assessora, que é a mais votada aí dessa eleição a presidente de bairro. Mas, presidente, eu e senhoras e senhores vereadores... Bem, mediante uma parte, uma pequena parte, bem rápido, vereador Bortola. Sim, por gentileza. Em cima desse assunto. Eu quero dizer que a UAB já se retratou, vereador. Porque a UAB já se retratou, talvez, porque eu estava lá presente, tanto que chamaram depois, e não foi só a Sandra, foi o erro, o erro, que as pessoas erram. Não foi só a Sandra que foi esquecida. Então, eu acho que a UAB, quem esteve lá presente sabe que a Sandra recebeu o diploma depois, foi chamada posterior, e foi chamada outros também. Eu quero dizer que mais, vou dizer, eu acho que, no mínimo, os dez, doze que eu vi, que não receberam também, viu? Não quero dizer que foi... Pô, eu teria o orgulho de entregar o diploma para a Sandra. Eu teria o orgulho de entregar... Piorou, piorou. Exatamente, foi erro, foi erro. O que acontece com os humanos. Então, acho que... Então, eu acho que... Então, vereador Bortola, muito obrigado. Eu quero dizer que foi falha. Onde tem humanos, tem erros, tem falhas. Então, perfeito. Obrigado, vereador Renato. Eu trago aqui vários assuntos e vou tentar falar no meu tempo aqui, que é pouco tempo que tenho. Também dar uma breve sequência no assunto do vereador Felipe. Vereador Felipe, é de extrema importância que o senhor trouxe. Todo esse resgate histórico que a gente faz e nós, como eu falei, eu como membro e um dos diretores da Liga da Defesa Nacional, do núcleo aqui de Caxias do Sul, a gente tenta trazer esse resgate histórico que foi muito importante para o nosso país, para o Brasil. E nós estamos propondo alguns eventos neste ano, principalmente no que tange ao Museu da FEB, para valorizar a estrutura que nós temos em Caxias do Sul, que é um dos poucos museus da FEB no país ainda em atividade, que ainda o poder público administra. Tem um no Rio de Janeiro, tem um em Curitiba, não sei se tem mais em algum outro lugar do país, e tem em Caxias do Sul. Nós estamos fazendo uma movimentação, uma mobilização muito grande, inclusive com o empresariado e com as entidades que também participam de eventos, tanto do Exército Brasileiro, quanto alguns eventos em específico relativo à FEB, para que a gente consiga dar uma revitalizada revitalizada no Museu da FEB. Então, nesse mês de julho, a gente vai realizar todos os esforços para que a gente consiga trazer um pouco de vida. E a gente sabe que o município não tem recurso e que a Secretaria da Cultura foi cortada recursos, inclusive, ou melhor ainda, os poucos recursos que se tem foram destinados em específico para o Museu Municipal, o que não é, não estou aqui condenando nada, mas a gente tem o Museu da FEB, que, desculpa o termo, mas está caindo aos pedaços. Então, a gente está buscando esse apoio dos empresários para que a gente consiga revitalizar para o evento do dia 9 de agosto, que vai ser um evento de 80 anos de criação da FEB, que é o dia inteiro de evento, com palestras, vamos trazer a turma da ADESG, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que estão em pleno curso aqui em Caxias do Sul, vamos trazer o Colégio Tiradentes também para aprender um pouco da história existente da FEB, da Segunda Guerra Mundial, e também para valorizar esse espaço público que tem no município de Caxias do Sul, onde são poucos no nosso país. Também trago aqui alguns assuntos da Comissão de Segurança Pública, onde ela vai ser amplamente acionada nesse mês, inclusive, conversando com o presidente D'Ambros, a gente combinou, embora tenha sido no mês passado, mas a gente vai fazer uma reunião pública de combate às drogas, envolvendo toda a comunidade, envolvendo as entidades assistenciais, a Fundação de Assistência Social, a Proteção Social da Secretaria de Segurança Pública, os órgãos de segurança pública, o PROERDE da Brigada Militar. Então nós queremos envolver a comunidade como um todo, inclusive vamos pedir o espaço deste plenário, porque, acredito, somando os esforços, a gente consiga trazer diversas pessoas, centenas de pessoas, e esperamos que a gente consiga lotar esse plenário para essa reunião pública, para a gente debater um pouco sobre esse assunto. Também a Comissão de Segurança Pública, neste mês, nós queremos trazer os órgãos de segurança para que a gente consiga mostrar à comunidade caxiense as estatísticas do mês, as estatísticas criminais do mês, do mês não, desculpa, do semestre, do primeiro semestre de 2023. A gente sabe que houve uma redução considerável nos índices criminais, principalmente aqueles principais do RS Seguro, mas, por outro lado, nós também temos outros índices criminais que não entram no RS Seguro, mas que estão aumentando em Caxias do Sul. E a gente quer trazer isso à tona justamente para mostrar que Caxias do Sul, e volto nessa tribuna, a bater nessa tecla, que precisa de aumento de efetivo em nosso município. Tem outros crimes, seja perturbação do sossego público, seja furto, seja roubo a estabelecimento comercial, dentre outros. Como já foi citado em reuniões da Comissão de Segurança Pública, que diversas pessoas, a maioria da população caxiense, acaba não fazendo registro de ocorrência, justamente porque tem o pensamento de que não vai dar em nada mesmo. Mas os órgãos de segurança, ou melhor dizendo, os órgãos de segurança, não. O governo do Estado tem que se atentar a isso e tem que observar que precisa de aumento de efetivo. Vereadora Gladys, por gentileza. Obrigado. Outra reunião que a gente vai trazer para a Comissão de Segurança Pública, e ontem o pessoal da CDL trouxe à tona para nós, que é os furtos que estão ocorrendo nas madrugadas de Caxias do Sul, no centro da cidade. Só na noite de ontem, a Brigada Militar prendeu três indivíduos, que os materiais foram recuperados, na ordem de R$ 100 mil. Foi um furto num estabelecimento comercial, na madrugada, R$ 100 mil em itens furtados. O pessoal do CDL, o pessoal do comércio, o caxiense, principalmente da região central, estão apavorados. Nós vamos provocar essa reunião, nós vamos somar esforços, Comissão de Segurança Pública, CDL, CIN de lojas, SIC, para justamente, somado a esses esforços, provocar o governo do Estado para um aumento de efetivo em Caxias do Sul. Pasmem, neste ano foram formados mais de 700, 800 soldados da Brigada Militar. Quantos virão para a segunda maior cidade do Estado? Dez ou quinze para Caxias do Sul. Não tem condições. Não tem condições. Eu espero que o governo, inclusive o governo municipal, nos auxilie nessa pauta, nessa demanda, mas o secretário disse que já foi pedido efetivo e já foi. Mas a pressão não pode parar. A pressão não deve parar. Nós temos que pedir mais efetivo. População caxiense, o comércio, os bairros, a área rural, não aguenta mais. Seja abjeto, seja furto, seja roubo. Diversos outros crimes que não se enquadram nos dados estatísticos do RS Seguro, mas ocorrem no nosso município a rodo. Então, presidente, para concluir, eu quero externar isso e peço o apoio dos nobres pares, do nosso executivo municipal, das entidades, sejam assistenciais ou empresariais, para que a gente some esforços e traga mais efetivo no município de Caxias do Sul para combater a criminalidade. Obrigado, presidente. Obrigado.